Me chamou Me chamou pra night, chamou o rei do baile, eu não sei o que é parar Fico na madrugada até o dia clarear, elas ficam se focando pra me provocar Me provocar, me provocar Mas eu cheguei, não tenho hora pra ir embora A minha nave, larguei com os amigos lá fora Tá tudo certo, vou pro camarote agora Vamos comigo! Bolso tá lotado, minha mesa tá regada Sou o rei do baile, o dono da madrugada Pronto pro perigo, te vejo da mulherada Bolso tá lotado, minha mesa tá regada Sou o rei do baile, o dono da madrugada Pronto pro perigo, te vejo da mulherada Da mulherada Me chamou, eu vou Me chamou, eu vou, eu vou, eu vou Me chamou, eu vou, eu vou O rei chegou O rei chegou